Não vai ser mais desaparecer Não vai ser mais desaparecer Não se lembra Não vai ser doar e só não vai Desaparecer Eu te digo que nunca mais E logo sou o primeiro que eu vou ver O primeiro em desaparecer E temendo no mundo que há Sendo sem ti como é Não vai ser doar e só desaparecer Não vai ser doar e só não vai Desaparecer Não vai ser doar e só não vai Não vai ser doar e só não vai É para ti Não vai ser doar e só não vai Desaparecer Desaparecer Desaparecer